A, 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 a pereraca da vizinha tá sentada na minha vara, a, 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 a pereraca da vizinha tá sentada na minha vara, a, 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 a pereraca da vizinha tá sentada no meu pé, a, a pereraca da vizinha tá sentada no meu pé, a, a pereraca da vizinha tá sentada no meu pé, a, 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 a pereraca da vizinha tá sentada no meu pé, a, 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 a pereraca da vizinha tá sentada no meu pé, a, 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 a pereraca da vizinha tá sentada no meu pé, a, 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 a pereraca da vizinha tá sentada no meu pé, a, 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 a pereraca da vizinha tá sentada no meu pé, a, a E aí galera, beleza? NerdSonic com mais um vídeo, mano, gostou da intro aí, já deixa o seu like, porque hoje eu tenho uma ideia aqui pra gente ficar rico. E não. Não é vender ingresso pro meu show. Fazendo a flecha pra galera, gravando nosso primeiro DVD. Até porque essa era a ideia inicial e os caras mal vêm no meu show de graça, quem me dera se tivesse que pagar. É verdade. Porque é claro, no vídeo fica legal dançando e tudo, né, mas pra quem vem aqui no show ao vivo, basicamente a única coisa que eu tô fazendo é ficar parado no bloco, né, porque a dancinha só aparece pra mim, a música só tem depois na edição, e os caras e tudo que eles vêm é isso aqui, ó. Chato pra caralho, por isso. Uma estátua, legal. Tá, enfim galera, vocês tão vendo aqui que tem barreira, não foi a buzzer testa aqui, pedi pra staff botar pros caras não invadir o palco, enfim. Não vim aqui pra fazer grana com o show, mas sim com corrida de fumo. Pera aí. A ideia do show parecia menos loucura do que isso, né, Ersonico? Como assim, corrida de fumo? Você vai entender. Essa cabina aqui vai funcionar tipo uma loteria. Eu vi uma ideia de um carinha ali, não sei quem lembra, mas antigamente o pessoal fazia com flor. Colocava aqui, tacava a Bonnie Mill, e aquela que crescia primeiro, o cara ganhava, se ele acertasse, né. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa, só que a gente vai trabalhar com fungo. Vai ter três fungos, o carinha vai chegar aqui e vai mandar grana. Se ele acertar qual cresce primeiro, ele ganha o dobro da grana. Se errar, ele perde tudo. E tipo, o legal disso é que já era um suspense, tá ligado? O resultado não é na hora. Demora um pouquinho pro fungo crescer, mas também não demora tanto assim, porque ele tem que ficar meia hora aqui. Acho que leva uns 30 segundos pra crescer o primeiro e já tem o resultado. Deixa eu só pegar aqui madeira, pra mim botar as plaquinhas aqui, né, as regras explicando como que vai funcionar tudo. Daí a galera já pode vir e começar a postar. Ó, vai ter o número 1, o número 2 e o número 3, que tá na frente. Você aí, comenta, qual vocês acham que vai crescer primeiro? Opa, temos um empate. Nossa, que emocionante, cara. Corrida de fungo. Dois aqui, pau a pau. Emocionante igual o Nerdstone dançando lá, uma estátua. Três, cara. Três empatado. Pra vocês podem não ser emocionantes, mas pro cara ali que tá postando toda a grana dele nesses fungos, meu filho. Isso aqui vale ouro, véi. Deixa eu botar aqui uma entradinha pros caras... Ih, não funciona esse item. Reprovado! Tá, deixa eu botar aqui uma partinha então, pros caras não invadirem o nosso recinto. E tá aí, agora a bilheteria virou a lotérica. Opa, temos um vencedor. Parabéns aí, você que escolheu o número 3. Você poderia ter ganho muita grana, cara. Se você não ganhou na Mega da Virada, você pode ganhar coins no servidor. Olha que da hora. Tá, acabou. Quebra todos os fungos e recomeça. Tá aqui, ó. Simples assim, ele replanta sozinho. Perfeito. Agora, pera. Antes de os caras virem, eu tenho que botar a cegra. Beleza, botei as plaquinhas aqui, explicando bonitinho o que faz cada coisa. Agora, antes da gente divulgar e começar a testar isso, eu quero mostrar algumas coisinhas pra vocês. Primeiro, barrancube. Peguei o fragmento ali que precisa, ou seja, já upei pra Marte 2. Não vai liberar nenhuma mina por enquanto, né? Porque tem que upar pra Marte 1 ainda. Pra depois sim, liberar a próxima. E também tem uma novidade pra mostrar aqui pra vocês, na Warp Caixas. Agora, você pode digitar barra caixas também. Tem as caixas aqui no spawn ainda, mas também foi lançado ali num espaço novo. As caixas tem as mesmas e tem uma caixa nova, a caixa de férias, cara. Essa colorida, ela pode vir muita coisa boa, desde item especial, picaretas, paraboladas, cheques, de todo tipo de coisa. Então, caso você queira comprar essa caixas ali na loja, você pode clicar no link aí da descrição e usar o cupom Férias, que tá dando agora 40% de desconto. Mais do que o cupom Abertura, que dava só 30%. Que já é bastante, né? Aqui não sou eu, tá? É um cara que é meio skin. Sim. Quero. Manda. Faz a boa aí. O cara tem umas caixas aqui pra nos dar. Eu sei que eu também tenho umas caixas do barra tempo pra coletar. Tem muita recompensa aqui. Deixa eu ver se tem como coletar todas. Não tem. Tá, pera. Uma por vez. Aqui. Essa. E aqui ainda tem que esperar. Não tem tempo pra isso. Tá, legal. Ganhei. Baixo de x-panzé. Ganhei o que mais aqui no barra Correios. Tem um monte de coisa. Recolher tudo. Beleza. Nossa, velho. Muito cheque. Cheque de token, de cash, de limite. Deixa eu já ativar tudo isso aqui. Não sei se o cara me deu as caixas ou não, mas eu tô com bastante aqui pra abrir também. Mas eu não vou abrir isso agora. O que eu quero fazer é mostrar pra vocês o barra máquinas. Sim, galera. Tem aquele barra máquinas. Só que as máquinas mesmo ainda não foram lançadas. Talvez vai ser lançado futuramente. Mas as máquinas de cash especiais que você compra no site já tem. E como eu tenho direito a um item por vídeo, né? Eu pedi uma de cada. E aqui vocês podem ver que ela já tá gerando cash pra nós. Não é muita coisa ainda. 950. Mas você pode vir aqui e dar vários upgrades nelas. Aqui, ó. Você escolhe evoluções. Essas aqui eu acho que não compensa ainda. Porque, tipo, vai diminuir o tempo. De uma hora pra 59 minutos. Tipo, muda bosta nenhuma. Mas aqui, a evolução de valor, ó. Dá um upgrade. Já vai gerar mais cash. Dá mais um. Já tá gerando 100 de cash agora. O dobro que geraria normal. Aí, o que a gente faz? Com esse cash, nós deposita aqui. Vamos botar 150 mil. Que daí, automaticamente, ela vai se auto-comprando mais máquina. Entendeu? Cada certo tempo aqui, ó. Tem o delay ali de 5 horas. Cada 5 horas, ela vai comprar mais uma máquina pra nós. Então, você compra a inicial. Deposita o money. E ela vai ficar comprando mais. E quanto mais você tem, mais cash vai gerar. E assim, a gente vai investindo ali, tá ligado? A gente deposita pra depois coletar mais. A mesma coisa com as máquinas de drachmas. Mas a mesma coisa com o evento de tokens. Também dá pra ficar farmando assim. Inclusive, acho que apareceu aqui no chat. Os top dos top do server de cada coisa. Mas dá pra você ver no spawn aqui também. Os bonecão. Olha como que tá a situação. Money top, temos esse cara. Não conheço. Token top, tem esse cara aqui que é viciado pra caramba. E cash top, temos o top member. Que como o nome já diz, é do nosso clã, véi. Por enquanto, a gente tá dominando esse ranking. O ranking de cash. Mas tem algumas outras coisas que eu quero dominar também. Como o ranking de money. Ali com o cassino, que a gente já vai testar. E o ranking de espada, véi. Eu já expliquei pra vocês porque que eu quero o pá espada. Mas a questão aqui é... Qual o jeito mais fácil do pá espada? Por enquanto, eu tô usando esse método aqui. A FK com barra autoclique. Que irrita oito mobs por vez. Parece OP. Mas eu acho que tem um jeito melhor. Eu tava vendo aqui esse cara, véi. Ele fez uma farm pública. E tem bastante gente aqui farmando. Porque farms públicas, quando você mata... Não sei porquê. Mas quando você mata na farm pública, você consegue irritar muito rápido. Tá ligado? Meio que não tem delay pra farmar. Se você pegar o teu spawner. Do clã, no caso. E tá com ad. Você pode apertar shift pra matar de um por vez. Mas não vai matar tão rápido. Eu não sei porquê, cara. Eu não sei. Ó. Tipo, ele mata rápido. Mas olha só. Às vezes mata tudo porque o cara aqui tá com o barro do clique, ligado. Mas olha só. Ele tem um delayzinho, véi. Pra você irritar de novo. Agora, quando você vai numa farm pública. Não tem esse delay. Qualquer mob que você entra dentro que ele shift. Você metralha ali. Olha como vai, véi. Tá matando de um por vez. E olha como sobe. Eu mexo esse feijão. Eu peguei um nível de espada. E eu tô quase upando outro aqui. Super rápido, véi. Aí eu parei e pensei. Tá. Será que esse método aqui. Ele é mais rápido. Do que o meu ali. De matar oito por vez. Bom. Só tem um jeito da gente descobrir. Eu vou fazer aqui aquele testezinho. De uma parte de um minuto. Um minuto e meio no caso. Eu vou tomar uma parte de speed. Ativar o barro do clique aqui. E vamos ver. Quanto de XP que a VT ganha. Ó. Aqui tem um delayzão. Brabo pra hitar. Mas quando hita. São oito por vez. Então eu deixo daqui. Um barra espadas. Quando der certinho. Um minuto aqui na pote. Eu vou salvar. Ó. Tá salvo. Level 177. Com 2.900 de XP. Agora eu deixei aqui. Passar um minuto. Tá acabando a pote. Acabou zero. Chega de matar. Vamos ver. Barra espadas. Olha a diferença. Não deu nenhum nível. Tipo. Eu peguei nível. Mas o XP que sobrou aqui. É menor do que tinha antes. Ou seja. Deu quase um nível. Agora a gente vai repetir o teste. Na farm pública. Do carinha aqui. Mesma pote. Um minuto. E vamos ver. Quanto de XP a gente consegue. Olha isso galera. Olha que roubado. Deu 30 ali segundos. Eu comecei com um e-mail. Então eu parei agora. E eu estou o level 181. Ou seja. Não preciso nem dizer nada né. Isso aqui é uma porcaria. Três níveis. Isso. Com carinha passando na frente. Com carinha matando as vacas. Daí tem o delay né. Pra ela nascer de novo. Quando mata sem shift. Mesmo que os caras atrapalhando. Consegui três vezes mais rápido. O pá. Então se eu fizer uma farm pública. Pedir pra alguém do clã ali. Botar lá embaixo da terra. Um spawner. Deixar público. Que eu ia ficar farmando. Dá pra upar muito mais rápido. É verdade. Claro que. Aqui a gente upar FK né. Tem essa vantagem. Dá pra deixar online ali de madrugada. E pá. Mas ali. É muito mais OP. Então enquanto eu tiver online. Eu vou usar aquele método lá. Farmar hitando. E depois aqui. E a gente vai tentar chegar. Nos 1000 de espada. Quem sabe. No 2000. Porque sim. Aqui vai ter o level 2000. Vai ficar muito OP véi. Quero só ver. Mas agora. Voltando lá né. Pro nosso cassino. Opa. Já tem cara aqui véi. Eu nem divulguei ainda. Tá. Mas agora sim. Divulguei lá. E eu vou esperar. Alguém vai chegar aqui. Vai mandar a grana. Eu vou quebrar todos os fungos. Pra resetar. E no que ele mandar a grana. Já tava olhando. Os carros já chegam. Começa a ler a plaquinha ali em cima. Vamos ver quem que vai ser o meu primeiro cliente. Só mandar a grana. Jogo de azar. Jogo de azar nada. Aqui ó. Transição recebida. Nevo. Na revoada. E. José. Tá. Tá rolando a aposta dos dois ao mesmo tempo. O legal desse cassino. É que dá pra fazer isso. Cada um escolhe o número. O que ganhar ganhou. O que não ganhar ganhou. E o money vai entrando na conta. Ó. Um escolheu o número 3. Um escolheu o número 2. Esse aqui tá ganhando. O número 3 tá na frente. Vamos ver. O cara que ganhar. Ele vai receber o dobro do money que ele enviou. Esse aqui mandou 10 milhões. Esse aqui mandou 1 milhão. Ele pode ganhar 20. O outro pode ganhar 2. E assim. Matematicamente falando. Porcentagem. A gente tem chance. De sair sempre no lucro. Tá ligado. Às vezes eu posso perder. Porque eu vou ter que pagar os caras. Mas. Calculando né. Não precisa nem ser muito bom de matemática. Pra entender. Que aqui tem 3 fungos. E tá no empate aqui velho. Os dois tão pau a pau. Quem que vai ganhar não sei. Mas só um cara vai ganhar. E como são 3. E o cara vai ganhar o dobro do money né. Não o triplo. Sempre vai sobrar um pouquinho ali pra mim né. Que é o cara que cuida aqui do cassino no caso. A gente tem que ter o nosso lucro ali. A nossa fatura. E vamos ver velho. Tá disputado. Quem será que vai ganhar? A Revoada. Ou o José. Que eu espero que não ganhe. Porque ele mandou mais money cara. Se ele ganhar. Eu tô ferrado velho. Eu vou perder 10 milhões aqui já na primeira. E quem disse que isso é problema meu? Nossa velho. Que momento de tensão agora. Opa. Temos um vencedor. Número 2. GG cara. Meus parabéns. José. Tô ferrado. Começamos bem cara. A gente tem chance. De sair sempre no lucro. Tá ligado. Aí eu perdi no argumento. Perdi 9 milhões né. Porque o outro cara mandou 1 milhão. Então prejuízo aqui. Mesmo matematicamente. Tendo a chance de ganhar. A gente perdeu velho. Que bosta. Começamos mal. Aqui. Mandei um money pra ele lá. Beleza. Próximos. Vamos lá. Vamos lá. Resultou tudo. E olha só isso velho. Os caras de novo velho. Esse aqui mandou 1 milhão. E o José. Já reinvestiu. Os 20 que ele ganhou. Mandou pra mim velho. Se eu mandar 40 pra ele agora velho. Eu vou ficar puto ó. Um escolheu o número 1. E o outro. Cadê o outro? Número 3. Esse cara aqui tá falando número. Mas ele não mandou grana cara. Se não mandou grana. Eu só simplesmente ignoro. Tá. Número 1. E número 3. E agora com vocês. A timelapse. Que vale dinheiro. Sai da frente cabeção. Deixa eu ver aqui. Nossa. Espero que agora tá demorando o fungo. E temos um invasor. Quase daqui. Tá. Dá pra fazer também. Que tipo. Vale o primeiro estágio do fungo. Tá ligado. Botar uma plaquinha ali explicando isso. Que daí fica mais rápido o resultado. Mas aqui a gente quer atenção velho. Opa. Mano. Não é possível velho. De novo velho. 1 e o 3. Estão na frente. Os números que os caras escolheu. Velho. Eu vou tomar previso de novo. Tô até vendo. Eu vou até. Até deixar pronto aqui ó. Os 40k do cara. 40 milhões. Porque. Vai dar bosta. Certeza. Do jeito que eu sou azarado. Aqui ó. Cadê. Qual que foi. Aqui ó. Pera. O José. No caso escolheu 3. Se esse aqui crescer. Eu já vou digitar o comando. Porque ele ganhou de novo. Não é possível. Vamos lá. Por favor não. Por favor fungo. Nunca te pedi nada cara. Eu sei que você não vale nada. Nossa. Foi outro. Que susto. Um fungo ali vale míseros uns 10 coin no máximo. É uma bosta. Mas aqui. Esse fungo tá valendo 40 milhões. Meu amigo. 40 milhões. E tem cara mandando money ali. Mas já tem em jogo. Agora não vale né. Apostar depois que você já viu quem que tá ganhando. Eu vou mandar o money ali de volta depois ali. Deixa eu ver aqui qual que vai ser o resultado. Vai dar 3. Aí os caras tão na torcida. Tá tudo empatado. Pera copiei aqui a mensagem. O que será que vai ser? 3. Não. Não. Esse é o 3. Ah merda. Não. Chega galera. Chega. Chega por enquanto. Aqui ó. Toma. Teus 40 milhões. Não manda mais grana. Você tá banido. Eu aposto no meu cassino. Não sei como que o cara sabe. Mas não quero mais você no meu cassino não. Você tá me dando prejuízo. Chega. Cassino. Fechado. O cara já tá mandando 40 milhões. Quer apostar de novo ó. Ele mandou aqui. Então eu vou mandar de novo pra devolver. Devolver o dos 5 milhões do cara ali. Do outro. E depois eu faço mais soldado aqui de cassino mano. Porque teoricamente isso é pra dar dinheiro. Tá ligado. Mas agora eu tô com uma maré de azar aqui. Tô tomando muito prejuízo. Então eu vou finalizando o vídeo por agora. Se você gostou aí. Deixa o seu like. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Falou nais. Tchau. E aí